Escolha entre nós dois Quem vai valer a pena de verdade Quem é que você sente mais saudade Já tô no meu limite, escolhe aí Prova que me ama E larga dele e fica só comigo Confesso que sou dependente desse amor bandido Cheguei no meu limite, escolhe aí Se põe no meu lugar Eu não suporto imaginar você com ele Faz amor na minha cama Dê gosto, fala que me ama Mas a noite você volta e vai dormir nos braços dele Ciúme Sei que sou seu amante Mas sinto ciúme Se não sente mais nada por ele Ele me assume Que eu troco um quarto de motel Por uma lua de mel Se vira Inventa história pra ele Me avisa Só me fala a hora e o lugar que eu te busco E te levo direto pro altar Não importa o lugar Eu te assumo Se põe no meu lugar Eu não suporto imaginar você com ele Eu não suporto imaginar você com ele Faz amor na minha cama Dê gosto, fala que me ama Mas a noite você volta e vai dormir nos braços dele Ciúme Sei que sou seu amante Sei que sou seu amante Mas sinto ciúme Se não sente mais nada por ele Me assume Que eu troco um quarto de motel Por uma lua de mel Se vira Inventa história pra ele Me avisa Só me fala a hora e o lugar que eu te busco E te levo direto pro altar Não importa o lugar Ciúme Sei que sou seu amante Mas sinto ciúme Se não sente mais nada por ele Me assume Que eu troco um quarto de motel Por uma lua de mel Se vira Inventa história pra ele Me avisa Só me fala a hora e o lugar que eu te busco E te levo direto pro altar Não importa o lugar Que eu te assumo Ei, ei, ei